Quer dizer que a senhora vai me apresentar duas Marias, né? Duas Marias, duas guerreiras, duas lideranças aqui da nossa comunidade, dentro da nossa RDS e no Amazonas. Ah, eu quero conhecer, eu quero bater um papo com elas. Ótimo. Tomar até um café, porque eu fiquei sabendo que elas fazem um café ótimo. Ah, e elas já estão tomando um cafezinho, tenho certeza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mas e lá na roça? Vocês perceberam que esse clima quente aí deu uma mudada em tudo? Como é que foi essa questão também da seca por aqui? É difícil, é muito difícil a nossa vida aqui, né? Porque quando secou, secou tudo. Não tinha água, tinha lama, né? Então ficou difícil, muito difícil. Mas hoje, graças a Deus, Deus já mandou essa água bonita de novo e a gente está conseguindo fazer. Inclusive a roça que era para a gente fazer a farinha agora, na época que a gente já tem um ano para fazer, não está prestando. Até porque a gente tira 20, 25 sacos e dá só apenas 40, 50 litros de farinha. Então a roça realmente foi... Está mais fraca, né? Foi muito difícil. Porque quando eu cheguei no Atumã, eu olhava a água mineral, hoje eu olho a água mineral dentro de uma garrafa, e eu olhava o Atumã assim. Quantos anos? Você enxergava o fundo. Com quantos anos? Em 2072. Faz tempo, né? Em 1972. A gente olhava e a gente via aquela água cristalina. A gente botava no copo, você dizia que não tinha água dentro do copo. E hoje eu me pergunto, até porque eu já vi o orvalho, eu já vi tambaqui, eu já vi peixe boi, eu já vi pirarucu. Era o peixe que eu não... sabe? Então a gente agradece muito. Porque na época que a barragem abriu, isso aí morreu tudo. Isso aqui ficou... Pedia esse rio todo, hein? Temos aí evoluções, né? No trabalho, nos esforços coletivos de todas as comunidades da reserva, e que já está ajudando não só vocês, mas o planeta, né? Porque o que vocês fazem aqui ajuda todo o planeta. Vocês se sentem orgulhosas disso? Eu me sinto feliz. Muito feliz. Eu tenho um filho que ele dizia que nunca ele tinha visto uma tartaruga. Nunca ele tinha visto um peixe boi. Nunca ele tinha visto um tambaqui. Nunca ele tinha visto um pirarucu. Hoje ele já viu. Já viu. Então eu digo isso. Isso, meu filho, é trabalho. Do que quando eu dizer, bora juntar isso aqui. Bora fazer isso aqui. E você dizer, mas mãe, não, bora que é nós. É nós. É nós fazendo a nossa parte. E hoje eu digo para eles, eu agradeço muito. Cada um de vocês que me ajudaram. Lá na roça, na beirada, aqui na comunidade, lá em casa. Então eu agradeço muito. O que vocês têm como sonho para o futuro? Que a nossa comunidade se una mais. E que a família, você, então, que tenha mais união. E que nós possamos ter a maior responsabilidade do que a gente está tendo. Para quê? Porque nós podemos educar e ser educados. A gente guarda a floresta. Assim, eu não estou guardando para mim. Eu estou guardando para os meus filhos e para os meus netos. Meu sonho é que um dia todo as famílias daqui de dentro tenham seu próprio sapo. Para viver bem, né? Viver melhor. Eu já estou deixando isso aqui, é o futuro, para os meus filhos. E o futuro também para os meus netos, bisnetos. E assim vai, né? O sonho para a minha família é deixar um conforto do que eu não tinha quando eu era pequeno, né? Para o que eu estou tendo agora, depois de nós ter descoberto essa riqueza que a natureza nos traz. Eu tenho grande frente a Deus que um dia, o nosso safo lá vai ser... Eu vou fazer um mestrado para a minha esposa de lá do nosso safo, né? Ela vai concluir o estudo dela lá. Continuar sonhando em ver a minha comunidade desenvolvida, em ver mais empreendimentos aqui. E ver mais os ribeirinhos permanecendo aqui. E não precisa ir embora atrás de se sustentar. Quem se sustenta é da natureza aqui dentro. As coisas estão tudo na mão da gente. Não é as outras que vão fazer pela gente. É nós que temos que fazer por nós e pelos outros, né? Vamos ficar em clima de Amazônia? Curte, comenta e compartilha esse vídeo. A floresta agradece. Tcha aqui para te assistir. Tchau. Tchau, tchau.